Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira na plantidense, vem a curtir uma super festa com a banda Pancadão de Vaneira, lançando seu novo CD e DVD em TAPES. Mulher não paga até a uma hora e os homens apenas R$ 20. E no quiosque lanches, club e eventos, tem rola de samba com intervieiro e grupos, mais DJ Léo, o couver de apenas R$ 10. E no sábado 9 de fevereiro, no Parador Pub, vem a curtir a festa do Denis original, com show de Moreno Moraes e discotecagem DJ Leno. Ingressos antecipados R$ 20,00 e na hora R$ 30,00. E no sindicato tem mais um bailão. Venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região. Se você tem algum evento, vem para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone. 519-9930-3734. Agenda é gratuita.